Na verdade, o Corpo de Bombeiros de Sousa estava presente nas 17 cidades da qual tem a sua área de cobertura, né? Catoledo Rocha, o Iraúna, Belém do Brejo Cruz, todas as regiões que tiveram eventos carnavalescos, o Corpo de Bombeiros esteve presente realizando vistorias. Com relação ao Carnaval de Sousa, o Corpo de Bombeiros esteve presente 48 horas antes da data informada pela Liga das Escolas de Samba, através do senhor Edilberto Abrantes, enviou o ofício para o Corpo de Bombeiros. 48 horas antes o Corpo de Bombeiros se antecipou e foi até o setor onde haveria os desfiles de escola de samba. Chegando ao local, para nossa surpresa, ainda as estruturas não estavam montadas e a informação é que na sexta-feira haveria a conclusão. Na sexta-feira o Corpo de Bombeiros esteve presente novamente, foi adiado o evento para o sábado e no sábado houve a mesma problemática. Nenhuma das irregularidades apontadas pelo Corpo de Bombeiros foram sanadas até que, enfim, o Corpo de Bombeiros entrou no consenso e achou por bem interditar aquelas estruturas. Não tinha guarda-corpo, não tinha corrimão, saída de emergência, grande parte das estruturas amarradas com arame, o que impossibilitava a ocupação por parte dos foliões. Mesmo diante da documentação apresentada com a ART, o Corpo de Bombeiros e CREA é obrigação dessas duas instituições permanecer no local e vistoriar. Se elas não oferecerem segurança aos foliões, essas duas instituições têm o poder de interditar as estruturas. É um carnaval seguro, 71 ocorrências dentro das nossas 17 cidades foram registradas na nossa central de comunicações, porém nenhuma de grande vulto. Ocorrências corriqueiras, um mau súbito porque ingeriu bebida alcoólica e não se alimentou. Então essas ocorrências foram registradas, foi feito um balanço geral e a nossa equipe reunindo-se, achamos que o carnaval foi considerado seguro. Antes do período momesco, do período carnavalesco, o Corpo de Bombeiros realizou na região 15 dias antecipadamente blitz preventiva, onde os motoristas eram abordados com seus veículos e eram orientados pelo Corpo de Bombeiros para prestar atenção, para ter uma certa atenção, conhecer o preventivo que ele tem no seu veículo, não só os que é de costume a Polícia Militar cobrar, mas nós também temos preventivos por parte do Corpo de Bombeiros que o Corpo de Bombeiros também fiscaliza, extintor de incêndio, o triângulo de emergência, o triângulo sinalizador de trânsito. Então toda essa parte preventiva o Corpo de Bombeiros fez antes do carnaval. Acho que isso colaborou porque conscientizou o folião a tomar as medidas cabíveis antes de viajarem ou então de frequentarem os locais de evento.